Aqui embaixo, ó. Ah, não, ele tá em cima da torre, guys. Nossa, eu errei a cabecita do cara, ó. Em cima da torre, pulou. Tem, 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 tem. Tem, ó, embaixo, embaixo. Ó, ele subindo aqui. Ah. Sem azul. Como é que não morreu, mano? Porra. Caramba, o caminhão tá bem na frente, véi. Meu bem, mais um ali. Tem, ó. Derrubei um. Control Shot. O melhor acessório para o seu controle. No caso, eu tô usando aqui um control freakzinho, mas, ó. Isso aqui é o acessório dos deuses. Isso aqui vai deixar o C cabuloso. No Rebirth. Porque tem muito mais trocação e... Pior que é, é muito mais gunfight. Isso é louco. Tô com medo daquele mapa cheio de árvore lá. Tudo que vai ter de camper lá em cima daquelas arvrinhas. Aquele vai ser doideira. Me ajuda, guys. Em cima desse prédio aí, ó. Ih, já era. Ô, cabeça. Muito obrigado pelo sub, véi. Tamo junto. Deixa eu pegar uma arminha aqui, então. Nossa Senhora. Tá de algo, doidão, aqui, ó. Não, tô afim de pegar aquela caçada lá, hein. Só que a gente tá tudo fudido, véi. Sem placa, sem nada. Vou comprar uns escudão aqui. Ah, não. Então fechou. Então vou comprar uns vantão aqui pra nós. Nossa, acabei de ver os caras correndo aqui. Eles estão tudo dentro do galpão, gente. Derrubei dois. Derrubei três. Acabou minhas balas. Acabou as balas. Boa, guys. Ó o helicóptero, gente. Peraí, peraí. Ai, caralho. Ai, caralho. Que susto, mano. O cara pulou por cima de mim, véi. Ih, dançamos já. Tá, mamã, mamã, amor. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Me viu já? Ah, pulei no cara. Boa! Cuidado quando dá à direita, viu? Cubada uma. Já finaliza, viu? Jogou bem. Boa, boa. Você não deixou. Boa. Boa, boa. Nossa, faltou milão, véi. Será que eu tenho? Deixa eu ver. Achei, tá a torre. Torre do bombeiro. Sério? Tô só vendo o brilhinho dele, só. Dei azul nele. Derrubei, derrubei. Lá dentro, derrubei um lá dentro. Ah, eu sei qual que foi. Derrubei um aqui no azul. Tem cara lá em cima ainda? Acho que não, né? É improvável. Tem um cara aqui, arcloso. Lançadão já. Aqui, avançado ali, ó. Tem um teto. Pô, teto foi down. Acabou de voltar um pra dentro lá, mano. Aqui. Acho que foi o cara que eu vintei. Ah, mentira. Pô, tá aqui a faca no cara. Errei, mano. Importante intenção, pô. É, uai. Sabia. Aquilo ali é um cara? É um cara. Tem azul nele. Na direita também tinha, viu? Tem muito trabalho em um lá. Peraí, a gente tomou das costas aqui. Essa é a impressão. Derrubei o da direita. Boa. Alguém atirou aqui. Tá ligado, Sainz? Tô ouvindo, já. Não chegou, mirou por um. Eles tão aqui pra frente. Nem fodendo, velho. Pularo, pularo. Tá, tá em cima. É o Raulzinho em cima. Matei, 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 matei. Eu já tô com um, mano. Vou bater o meu. Ah, tem ali mesmo. Derrubei um aqui. Outro que acabou de descer, mano. Um acabou de descer na direita do prédio. Derrubei dois. Fala. Mas essa porra é nenhuma. Tem a placa. Mais um aí? Tem. Sem colete. Foi. Quer que solta o vante? Precisa não. Acho que precisa. Três aqui, ó. Tem tudo sob o do prédio, hein? Vai dar o gate nesses caras? Tem uns segundos. Derrubei um. Bora pegar a delega. Apertei o plate. Esperar na delega. Ah, delega? Vou pegar a delega e não vou dar o gate neles. Ah, vacilei, velho. Caralho, ele tava com 17 kills, mano. Tá porra, velho. Eu rushei errado no cara, ó. Achei que ia dar pra voltar, mas não deu. Dá pra dar um gatezão nos doidos aí, ó. Ixi, tem muita gente aí, guys. Ixi, mano. Ai, morri. Caralho. Que grito foi esse da mulher, mano? Boa! Vixe! Mais um, mais um. Caralho, que spray. Ressou. Mas eles vão ter um trabalho pra sair daí. Recarrega, recarrega. Rapidão. Ó, tem cara. Tem cara. Aí, aí. Agora fica cravadaço. Boa, boa. Ó, o outro vai pular agora, hein? Ó, o outro lá. Pulou, não pulou? Vai sair aqui. Pulou, pulou, pulou. Aqui, ó. Tempo real. Valvo marcado. Tá marcado. Marca um à esquerda e um marca à direita. Derrubei um. Ai, caralho. Tomou bala de longe, né? Cuidado, passou pela esquerda. Passou pela esquerda. Aí, na rua, na rua. Nossa senhora. Vai, vai. Sobe de dead. Aproveita o dead. Boa, guys. Boa. Tá de boa, tá de boa. Ó, esses tem que passar daí, hein? Tem cara aqui nesse prédio, velho. Tem, tem. Cuidado com a esquerda aí. Só mais um, só mais um. Boa, guys. Ó, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Passou correndo. Suas costas aí, ó. Tava junto com esses... É, tava aí junto com esses doidão. Entrou casinha. Não, ela tá na casinha ainda. Eu espero isso aí. Abri a portinha lá, ó. Cara, puxou assim, ó. Ué? Nossa, tem outros caras na loja. Cês tão na posição boa, guys. Você tem plate, ô Legi? Tem, eu tenho. Tem quatro. Tá droga com o E3 pra mim só. Nossa, os caras... Boa, boa, boa. Dá pra levar essa, hein, guys. Só jogar safe. Os caras tão tudo na loja, hein? Pega um cover aí no avião e tal. Meio em pé, mano. Tô tomando pé. É dois e três. Tão rushando, tão rushando. Caralho, mano. Boa, boa, boa. Essa foi massa, véi. Cê é louco. Jogaram demais. Essa eu matei... 17. Legite, nove. Pau lavadinho, quatro. E o cheater, três.